Fala galerinha Simmer, chegamos então a mais um episódio do nosso BBB Sims, estamos aqui com nossos três finalistas Eva, Lúcio e Diva e vamos então começar já para a gente não perder muito tempo nesse episódio final e então saber quem vai levar o nosso prêmio do episódio do BBB Sims tá vamos convocá-los todos aqui primeiro pelo colocar roupa de esportiva opa aqui trocar de roupa aqui eu não vou atrar trajes atlética pronto já estão todos prontos vamos lá então e vamos convocá-los aqui para cima para nossa maratona tá a nossa primeira prova então vai ser a escalada vamos pedir para eles virem aqui então na hora que eles estão ali então tá beleza gente vai seguir aqui o padrãozinho Eva pode sentar aqui Lúcio já se sente aqui no meio e a Bipa aqui na ponta tá pronto enquanto eles vêm eu vou deixando as necessidades deles todas bem toda necessidade para ser família grupo beleza estão vindo 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 sentar beleza bom tá eu vou trancar aqui a portinha trancar para todos beleza por quê porque eu vou dar habilidade para eles a autonomia no caso né pronto na habilidade de autonomia e é assim aquele que durar mais tempo na prova que é o que durar mais tempo então vai levar 100 pontos o segundo 80 e o que perdi sair primeira seja de cara leva 50 pontos então então o primeiro que será prova 50 pontos o segundo 80 e o que durou mais tempo então leva 100 para mim beleza gente vamos começar lá então valendo roupa não tava ali quando coloquei a interação o que é escalada de resistência e não dá mas é só escalada mesmo eu vi que todos eles tem mesmo escalada inclinação leve tem também e ela aqui tem a inclinação vertical para ela clima para eva inclinação vertical para ele e inclinação vertical para a nossa querida biba tequila então três dois um e comece os jogos boa sorte então aos três finalistas e vamos lá vamos acompanhar então eles podem ser da prova a qualquer movimento tá bom gente está valendo a autonomia dele já está ligada ele pode fazer como não a prova e vamos somando os pontos aí então para você saber logo mais quem vai levar este reality e quem vocês acham que estão torcendo a eva lúcio ou biba tá tá vamos lá não for vai ter edição nesse vídeo tá vai ser direto para vocês saberem para ver que não houve manipulação e biba beleza marquei cair voltar não tem problema problema é parar parou não tipo se realmente desligou e não continua a prova aí já é outra história é só que você dá prova ainda não fazer ninguém parou deixa eu só ligar as luzes aqui ligar a roupa desculpa e vamos ligar que pausar aqui um pouquinho rapidinho e só para me ligar as luzes e ligar e ligar essas principais aqui quero ligar porque eu preciso dela para dar mais aquele chão de final de reality beleza pronto valer amanhã já com voltar aqui ó ó a prova acontecendo olha que show e agora quem vai ganhar nossa provas a nossa maratona final de bebê sim todos querem o prêmio mas só um vai levar culpa se pararem junto dois pararem junto vão levar a pontuação então dá a larga de paz é dois pararem por segundo junto os dois vão levar 80 pontos cada um bom tá tá se dois pararem por primeiro os dois levam 50 pontos se e roupa roupa ó para nós cabiu a tequila vai voltar então ok e a bíblia voltou e vamos ver aqui ela continuou também ali cai mas voltar tá de boas está valendo ainda todos estão no jogo só para Dá aquela tensãozinha, aquele medinho Quem vai levar aí as pontuações Já, já eles vão Desistir, opa, parece que a Eva Desistiu Vou só confirmar aqui, opa, pera, pera Só pra eu confirmar aqui Eva parece que desistiu E Biba também já na sequência, eu vou só confirmar Ó Saíram então, beleza Então só confirmando então aqui Quem parou primeiro foi a Eva A Eva então vai ganhar 50 pontos A Biba 80 e o Lúcio vai ficar com 100 pontos porque ele vai, ele tá resistindo Ele tá fazendo a prova ainda Como vocês podem ver aqui, beleza gente Vamos então, agora eu vou tirar Autonomia deles Autonomia Desligada Beleza, continuamos Vamos pedir aqui Parou Parou, parou Beleza Vamos destrancar aqui E eles vão pra segunda prova A segunda prova nada mais é aqui Abrindo presentes Pode sentar aqui Eva Lúcio Na mesma ordem Vamos manter aqui Beleza Podem vir Ligar Todas as luzes Isso Vai ficar clarão aqui Perfeito Agora funciona Ligar todas as luzes Sentaram Sentou 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 Beleza Vai ter dois critérios aqui Gente Primeiro Primeiro Eles vão fazer o que Eles vão aqui E vão pegar uma balinha Tá Cada um vai pegar uma balinha Começando ela pela Biba agora Pegou Fantasminha 100 pontos Pegou Mãozinha 50 pontos Não pegou nada Não ganha ponto nenhum Vamos lá Vai ser a primeira rodada Serão três rodadas E ao final das três rodadas A gente vai abrir o presente E ela abriu Não deu Ok Nenhum ponto então Vai lá Ok Lúcio pode vir aqui Pegar sua primeira guloseima Ao final das três rodadas Vamos ver quem Lembra que eles estão somando pontos Gente Isso é importante dizer pra vocês Frisarem bem Que tá valendo ponto Opa Como eu falei 50 pontos na mãozinha então Mais 50 pontos aí Pro Lúcio Ok Lúcio obrigado Vem pra cá Eva Eva Primeira rodada então Tem pegando Presentinhos Ou pra 50 pontos Pra Eva Também Ok Mais 50 pontos Pra Eva Não se preocupe Que a última prova Pode mudar tudo Gente Vamos agora Mudar a sequência De quem começa Vamos lá Pelo Lúcio Pega a guloseima Lúcio Pega a guloseima Lúcio Na segunda rodada Lúcio começa Nenhum ponto Lúcio Ok Pode se sentar Vamos mudar pra Eva Eva Vem pegar Na segunda rodada A Eva Vamos lá Segunda rodada Pegando guloseimas Então vou anotando A gente precisa acompanhar A pontuação Pra quando acabar Vocês conferirem Também na checklist E também na checklist De vocês E pra finalizar Aqui a Biba Na segunda rodada Ok Vamos ver O que a Biba Vai pegar A Biba pegou Mãozinha 50 pontos Então pra Biba Também Ok E agora Começando a terceira E última rodada Vamos lá Ó Você abriu os presentes Eva começando Então Não pontuou Nenhum ponto Então Eva Lúcio Não Lúcio Não Lúcio não Agora é a Biba O Lúcio vai terminar A rodada Agora Venha Vamos acompanhar Agora a nossa Querida Biba Tequela Ih Biba Deu ruim Olha Você senta lá Vamos ver se o Lúcio Vai tomar mais algum Pontinho aí Vamos lá E atenção Vamos lá Lúcio Mais 100 pontos Caracoles Ok Pode se sentar Vamos começar agora Então mais uma Rodazinha Agora a rodada Dos presentes Cada um vai abrir O seu presente Cada presente aí Vale o valor Do presente Ó Como vocês podem ver Nenhum deles Tem item aí Na bag deles Tá Eu até vou mostrar A inventária aqui Da casa Se tiver alguma coisa Eu já vou limpar tudo Aqui o inventário Da família Vou tirar tudo isso Ó Vou vender tudo Se eu conseguir Lembrando que o meu mouse Agora não quer funcionar Vende todo eles Isso Vendemos todos Aqui Eu quero vender Aí foi Vendemos todos Pra vocês verem Que eu tô fazendo junto Com vocês Pra vocês acompanharem Pra ver que não tá Ok Beleza O inventário vazio Então Vamos à prova Vamos lá Começar pelo Lúcio Lúcio não fez nenhuma prova Vai começar agora Essa etapa Vamos lá Abra seu presente Vamos lá Vamos ver o que o Lúcio Vai conseguir Vale o valor Do presente Gente A pontuação Vamos ver aí O conjunto de perfumes Click de bandeja Vamos ver aqui Onde foi parar Tá aqui Então ele ganhou Mais 225 pontos Tá gente 225 pontos Então O Lúcio 225 pontos Ok Mas isso não Tá definido Opa Voltamos aqui Desculpe Lúcio Sente-se lá Obrigado Vem pra cá Vamos deixar a Biba Pro último agora Nessa etapa A Eva Pega o presente também Vamos lá Eva Com você E ela vai pegar Benarif 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 E ela pegou Um tapete De yoga E o tapete De yoga Vale 125 pontos Ó 125 pontos Então pra Eva Ok Eva Obrigado Pode sentar lá Eva Mais 125 pontos Então Vamos marcando Tudo Que é pontuação Essa final Vai ser definida Por pontuação Vamos lá E a Biba Não havia nada No presente Além de tristeza E mentiras Então ela não ganhou Nada Que pena Sem um ponto Então a Biba Vamos à terceira E última Prova Da nossa competição Essa prova Vai ser bem interessante Vamos lá então Eva Pode assumir A sua colocação Aqui Lúcio Também E Biba Tequila Ok Deixa eu fazer Se eu praticar Mais claro Aqui um pouquinho Vou pôr Essa luminária Aqui do lado Pra vocês verem Exatamente Tem piscina Ali no meio Tá gente Até vou mudar Aqui um pouquinho Da cor Porque tem uma cor Que mudou Isso Então é isso Vamos lá Em três A Biba Chegar ali A Biba Tá chegando Pronto Aqui pode chegar A cadeia aberta Já Beleza Deixa eu dar aqui Quanto no meio Pode chegar Só vou colocar aqui Então Vou colocar os três Aqui na ponta Beleza Começando pela ordem Aqui vai ser a Biba A pintura clássica Cadê a pintura clássica Grande Pra ela Pintura clássica Grande Pra ele E pintura clássica Grande Pra nossa querida Eva também Tá Vamos lá então Em três Dois É o valor Mas como é que você sabe Diz aqui Então aqui tem uma coisa Pra ficar igualitária Pra todo mundo O que eu fiz Aqui na pintura Tá todo mundo Na pintura nível oito A Eva nível oito Que estavam lá Nível dois Três E tudo mundo Pra nível oito O Luz também Tá com nível oito E aqui a Biba Tequila Também nível oito Então boa sorte Para os três E que comecem os jogos Vamos lá Eles vão passar Os do primeiro desafio Ok Nadaram Vamos ver Tem que completar O desafio Eles vão chegar lá Pra fazer a pintura Tem gente que não gostou Muito de nadar Essas horas da noite Mas Ok Foi E Todo mundo Saiu Todo mundo Saiu junto Gente Ok Ele foi só Pra fazer um draminha Porque lembra O que vale É a pontuação Gente É o valor Do quadro Vamos ver Se alguém Vai pintar quadro Igual não Por enquanto Ninguém Vamos ver A Biba Tequila Que ela vai pegar Vamos ver O Luz Como é que está Está bem Opa Ninguém pegou Quadro igual Isso vai ser interessante Essa final Oh meu Deus Essa prova Vai decidir tudo Já vou até preparar Aqui a calculadora Porque Vamos conhecer O ganhador Já Já Calculadora Já estou Preparada Aqui Atualmente Como é que está A Eva Está com 50 mais 50 mais 125 Está com 225 Pontos Até o momento O Lúcio Está com 100 Mais 100 Mais 50 Não quer dizer 100 50 mais 100 Mais 225 Então só o Lúcio Ali Ele já está Com 250 Mais 225 475 Pontos Se acabasse Antes dessa Última prova 475 Pontos E a Biba Está com 80 Mais 50 Que deu Um total De 130 A Biba teria perdido Neste momento Ah sim Eu já falei Com os três Finalistas Antes de começar Aqui A Eva Diz que vai decidir Se caso ela ganhar O que ela vai Qual dos pacotes De objetos Ela vai querer A Biba começou Por último E terminou Primeiro O Lúcio Que é o Criador Douglas Ele abriu mão Do jogo dele Para me dar Para outra pessoa Caso ele ganhe Já tem a pessoa Escolhida Caso ele ganhe E a Eva Ela Já falou E a Biba Falou Que quer Pacote De Aí ela Falou para mim Qual foi o pacote Que ele falou Foi o André Acho que é Aquele do Modo compacto Isso aí Vida compacta Bom Estamos aí então Tá gente Com os quadros Tudo bonitinho Como vocês podem ver aí Só que assim Antes de eu revelar Quem é o grande campeão Vou colocar isso Com roupinha bonitinha Aqui Vou quebrar essas piscinas Aqui ao vivo Com vocês Eu ia colocar fogos É difícil gente Mas não deu Porque eu não achei Pronto Vamos colocar as cadeiras Os finalistas Cadê as cadeiras? Aqui Cadeiras Para os finalistas A cadeira é mais chique Mas Em todo caso Não tem Aqui tem o amarelinho Calma gente Calma Eles já vão sentar ali Pronto Vocês vão poder sentar Só para fazer aquilo O amarelinho Pronto Vamos pedir lá então Para a Eva Para que as roupas Formais deles Umildez Aqui Mexer como de center Alterar trajes De festa Vamos ver qual que é De festa Vamos ver se é Qual que é De festa deles Não lembro qual que é De festa deles Isso Vamos deixar assim Se é o pôr de festa Porque as roupas Ficou muito manjada Vamos pedir então Para a Eva Sente-se aqui Luxo Sente-se aqui E a nossa Biba Tequila Sente-se aqui A Biba que veio Toda de fadzinha A fadzinha sensata Ai não acredito Que vai acabar a luz Nesse exato momento Ah não Pode ligar Todas as luzes Ai não acredito Vamos terminar assim mesmo Com pouca luz Mas vamos terminar assim mesmo Vamos lá então Quanto vale o quadro Vamos começar pelo Lúcio Que já está com 475 pontos Vamos Deixa eu só Essa minha calculadora aqui 475 Mas Quanto vale o quadro Do Lúcio Lúcio vai lá Vender seu quadro 549 549 549 Beleza Já tem o valor Do Lúcio Quem já está com Calculadora Já sabe Quanto que está valendo Então Qual é a apontação Total dele Vamos à próxima pessoa Biba Tequila Vamos já por último Vamos agora Para a Eva Que está com 225 Quanto vale Seu quadro Eva 601 601 Então Viu como é que tudo pode mudar Ok Já sei Mais 601 Beleza Pode assentar a Eva Neste exato momento Já temos uma pessoa Se definindo campeã Vamos ver E a Biba Quantos pontos fez Deixa eu só fechar Que eu vendei o dela Fez 130 Vamos ver quanto ela fez agora No valor do quadro dela 510 Mais 510 Beleza Sente-se aí Vamos lá Vamos chamar ela para baixo Agora Já temos o valor dos quatro O valor de tudo Vamos chamar ela aqui Para a sala Para fazer a grande final Aqui embaixo Sente-se Sente-se E a Eva está vindo A Eva também Corre Vamos ver se ele chegou Chegaram 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 Beleza Vamos lá Então Em terceiro lugar Com 640 pontos 640 pontos Biba Tequila Então Biba Tequila Em terceiro lugar Em Aqui A Biba Tequila É essa moça aqui Toda bonita Que ela está vindo para a parede Não sei porquê Beleza Em segundo lugar Vamos dizer Em primeiro lugar Automaticamente Com 1024 pontos Exatamente É O nosso amigo Doug O Lúcio Ele que é o grande Campeão Desta edição Do reality Parabéns E a Eva ficou em segundo lugar Com 826 pontos Parabéns então Ao Lúcio Campeão Do reality BBB Sims Edição especial Ano de 2020 Parabéns então Ao Super Lúcio E a pessoa Vai ser notificada Em breve Sobre qual presente Ela vai receber Tá Eu vou ver com ele Se ele concorda com a pessoa Que a gente vai dar o presente Tá bom E voltamos então Num próximo reality Do canal Marcelo Obrigado a todos vocês Que acompanharam Parabéns aí As três finalistas A Biba Tequila Também A Eva Paraíso E ao nosso amigo Lúcio Lima Que era lá Do nosso querido Douglas Obrigado então Ao Douglas Que criou o Lúcio Obrigado A nossa querida Biba Tequila Que foi o André Martins Que criou Muito obrigado também E a Eva Que foi a nossa querida Ed Sim Que criou Beleza gente Muito obrigado Um forte abraço Forte abraço E eu fui Tchau